O programa tem também nas coisas engraçadas. Então, o que tem de engraçado? Deve ter coisa engraçada pra caramba, né? Tem. Desde broxado até cair. O que você lembra de alguma coisa que você possa lembrar? Bom, eu tenho uma história que... E mentira também. Que pra mim é a melhor. Foi o momento que eu mais... Que eu ria de desespero, assim. Mas nessa época eu trabalhava no Privé. E daí tinha um cliente que ele cheirava cocaína. Só que ele entrou numa neura total. E lá no Privé, a gerente avisava o horário que... Porque o programa era uma hora, né? De duração. E quando acabava, ela interfonava. Todos os quartos no interfone, ela dava um toquinho. A gente já sabia que já tinha acabado. Já tinha acabado. E daí, nesse dia, o interfone não tava funcionando nos quartos. Então, ela dava uma batidinha na porta. E ele já tava um pouco assim. E ele ouviu a batida na porta. Entrou numa neura. Polícia atrás de mim. Ele falou, é a polícia atrás de mim. Mas ele tinha alguma coisa a dever? Ou só neura? Eu não sei. Devia ter, né? Polícia tá atrás de mim. Eu falei, não, não é a polícia. É a gerente. É a polícia. E ele pegou... E até hoje eu não sei como ele conseguiu fazer isso. Ele se enfiou embaixo da cama. Só que eu juro, a cama era muito assim. Era um espacozinho. Pelado? Pelado. Nossa! E que eu não sei como ele conseguiu se enfiar ali. Não caberia. Não caberia. E eu só sei que ele tá... Eu olhei assim. Aí me agachei, né? Imagina assim. Eu me agachei pra ver o homem embaixo da cama. Aí eu só vi a cabecinha dele toda amassada, assim. E pra tirar esse homem de embaixo da cama... Eu tive que trabalhar a cabeça dele. Eu não se preocupe pra tirar da cabeça dele, que não era a polícia. Aí foi mais uma meia hora, pelo menos, assim. Pra conseguir com que ele saísse da cama. E pra ele sair, ele não conseguia sair sozinho. Aí a gente teve que levantar. Porque a gerente, ela entrou. Eu tive que pedir socorro pra gerente. Pra ela me dar uma rede de apoio ali pra conseguir... Contornar aquela situação. É. Aí nós duas levantamos a cama pra ele sair. Meu... E aí E aí E aí E aí Obrigado.